Atualmente no nosso servidor de Naruto Jedi eu já tô muito poderoso Até porque eu tenho o modo proibido da Kurama e vários outros modos bem poderosos Mas deixa eu falar pra vocês que eu já vou fazer um modo muito mais forte que esse É esse modo aqui galera, tanto que tá até escrito Criativo Detectado Ele é raridade mítica e fase 8 Ou seja, é um modo muito poderoso E vocês devem estar se perguntando Mas Crazy, por que ele é um modo do Criativo? E eu já vou responder pra vocês Porque pra fazer esse modo precisa do Command Block O bloco de comando E é um bloco que você só consegue pegar no Criativo Mas na Naruto Jedi é um pouco diferente Se você só assistiu esse vídeo e tá gostando, deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia É desse jeito que você não perde nenhum vídeo Mas beleza rapaziada, vamos lá Pra eu tá conseguindo o Command Block Eu tenho que pegar isso daqui ó, a loja Shinobi Porque na loja Shinobi ela vende uma coisa que é muito importante rapaziada E eu estou falando nada mais nada menos dessa Jedi Box Custa 2 mil de TP Ou seja, ela custa muito TP E comprando uma dela galera Ó, eu consigo comprar Eita, ela custa... Eu tenho mais de 2 mil? Eu tenho 20 mil de TP galera Caraca, eu achei que eu tinha só 2 mil? Então eu consegui comprar aqui 11 dessas Lucky Block galera Essas Lucky Block aqui, ela pode me dropar... Mano, mentira Mentira galera, na primeira cara Na primeira eu já tive a sorte de pegar o bloco mais raro de todos galera A chance de eu pegar esse bloco é só de 30% Então é muito baixa Tanto que eu vou abrir mais essas Jedi Box aqui Mano, mentira Nossa, eu consegui pegar 2 Mano, eu vou pegar o máximo que eu consegui galera Porque eu quero negociar Mas como eu falei, é bem raro mano Tanto que eu não estou conseguindo pegar novamente ó Peguei 3 Mano, de 11 eu consegui pegar 3 Mano, é mentira Caraca, eu sou muito sortudo galera Eu vou aproveitar e vou usar essa promoção Pra ver se eu viro Chunin Vamos ver Ó, virei Chunin, rank 2 Mas mesmo assim o meu chakra não aumentou Mas eu ganhei pelo menos uma roupinha de Chunin galera Tá bom E uma bandana de Konoha Eu vou aproveitar e vou guardar essas armaduras aqui que eu peguei Que eu não vou estar usando aqui no momento E também tá guardando esses modos aqui que eu não vou usar E talvez esses abuzas eu use mais pra frente tá galera Eu uso mais pra frente Pra fazer o modo do criativo, tá faltando 3 Kurama Essa Kurama eu consigo derrotando o Naruto Barion Ou seja, isso é muito difícil A coisa boa galera é que esse modo aqui que eu tô usando Ele já me dá força 16 É um modo muito forte E eu posso tá combando esse modo com isso daqui ó Que aí eu pego a regeneração E agora eu faço isso daqui Eu fico com a regeneração e a força do outro modo Eu acabo combando os modos E isso me deixa muito mais forte E eu tenho aqui se eu não me engano galera Eu tenho alguns invocadores do Naruto Barion ó Eu tenho dois Eu tenho que torcer pra minha pilhagem pegar E eu conseguir pegar esses Barion galera Derrotando só esses dois Naruto aqui mano Vai ser uma tarefa muito difícil Não vai ser uma tarefa fácil Até porque esse Naruto Barion é o segundo boss mais forte né Daqui da Naruto Jedi E o uso do universo de Naruto tá galera Porque a gente tá jogando a Naruto Jedi multiverso Mas beleza então Vamos tá colocando aqui o primeiro Naruto Barion Apareceu e já vamos aqui bater nele Só torcer pra ele ficar girando assim E não me acertar muitas vezes galera Porque se ele me acertar muitas vezes Aí criamos complicações né Calma aí Criamos complicações porque ele já me deixou aqui com 90 de vida Foi o que eu falei Ele é um modo... Mano, ele é um boss muito forte Ele ainda não tá na metade da vida Beleza? Eu vou regenerar mais um pouco Assim de bater nele Cara, eu também vou aproveitar E vou fazer outra coisa rapaziada Calma aí Depois que eu derrotar esse Naruto Eu vou fazer outra coisa aqui Que vai me ajudar na minha jornada Ih, ele tá aqui embaixo Talvez eu consiga derrotar ele pelo fato... É... Eu comemorei muito cedo galera Não vai dar certo não Quebrou meu Shakujou E agora eu vou ter que usar o do Hagoromo Espero que o do Hagoromo Seja mais forte do que o que eu tava usando tá Se não for mais forte Eu vou ficar muito magoado Vamos lá Calma aí Naruto Tio Toma Tá galera Eu acho que esse daqui Shakujou aqui é um pouco mais forte Nossa, mas o range no Naruto aqui é bem absurdo galera 80 de vida Caraca, esse range no Naruto é bem absurdo Mas eu tô achando que esse Shakujou aqui do Hagoromo É mais forte do que o que eu tava usando Sendo bem sincero É, né Rutin Você tá aí bugado Ih, ele tá tentando me acertar ainda Que pilantra cara Nossa mano Vacilei galera Até porque ele arrancou muita vida Mas o bom é que essa regeneração salva Cara, eu também acho que eu vou trocar essa armadura Ela não é tão boa galera A roupa que eu tenho do Sasuke ela é melhor Então depois eu vou pegar a roupa que eu tenho do Sasuke Ih, sai fora Naruto Nossa, olha o range dele galera Ih, tô acertando ele Ih, galera Ih, achei aqui um ponto fraco do Naruto Vamos bater aqui com a pilhagem Vamos ver Mano, peguei Eu peguei galera Eu consegui pegar mais do que o necessário Olha o tanto de barinhão que eu consegui pegar Nossa, esse Ishiki aqui Mano, é muito Ishiki que eu consegui pegar galera Mas olha aqui Tem os três barinhões que eu queria E tem aqui mais um barinhão Eu vou aproveitar então pra pegar esse barinhão aqui Perfeito Agora eu vou até ficar com um barinhão sobrando Caso eu precise Mas beleza Eu vou fazer aqui os ultra chakras Só preciso pegar os chakras aqui Ó, os giga chakras Vou fazer os quatro ultra chakras que eu preciso E agora tirando o meu modo aqui galera Eu coloco o comando de bloco aqui O meu modo embaixo Um barinhão aqui O outro barinhão aqui Um em cima E coloco quatro ultra chakras assim E eu consigo fazer o barinhão do criativo Meu Deus do céu Eu quero só ver a força desse modo Tá galera, vamos equipar ele aqui E toma Força 25 25 de força galera Daqui é tão forte quanto o modo deus mano Cara, eu quero tá testando aqui Eu vou pegar o mob mais forte do Naruto Jedi Crew Que no caso aqui é o Ishiki Mano, eu vou pegar até o Zabuza Só pela zoeira galera Eu vou pegar até o Zabuza Pra vocês verem o nível de força mano Eu não duvido de eu derrotar o Zabuza na mão Ó, tá aqui o Zabuza Mano, na mão galera Na mão, na mão Caraca, eu derrotei o Zabuza na mão cara Na mão eu derrotei o Zabuza mano Que coisa absurda velho Tá, mas agora Agora que vai pegar fogo Porque eu vou tá testando simplesmente contra o Ishiki Que é mais forte que o Naruto Barinhão Ai, ai, ai galera Eu vou até um pouco pra longe Porque o Ishiki ele tem o costume de explodir o mapa Então eu tenho que lutar com o Ishiki um pouco longe né Longe do spawn, longe da minha casa Pra não dar problema Eu vou lutar aqui nessa caverna aqui Que aí se ele explodir a caverna não dá ruim né Vamos lá Coloquei aqui ele Toma, toma Ó lá, ó lá Mano, eu vou bater com ele com a espada do Zabuza Que dá 16 de dano Olha ele aqui ó Toma Tá, até agora eu não tô tomando dano Ó lá, ele explode o mapa galera Nossa, beleza Olha isso E o Ishiki aguenta mano Ele aguenta velho E eu não tô tomando dano até agora O problema é que essa espada do Zabuza não faz eu enxergar E o Ishiki já era galera O Ishiki sumiu mano Eu não tô enxergando mais o Ishiki não Será que ele tá aqui pela caverna? Nossa, eu acho que não foi uma escolha sábia Eu ter escolhido pra lutar com ele aqui não galera Sendo bem sincero Ele tá em algum lugar aqui perto Porque ele explodiu aqui Nossa rapaziada Por que eu fui inventar de lutar com o Ishiki? Olha aqui ó E o pior é que eu nem tô enxergando Eu vou ver se eu pego alguns carvão aqui Pra começar a enxergar Ou eu posso só utilizar esse fogo aqui né galera Se o fogo aqui a água vai apagar né Caraca Rapaziada Eu vou enfrentar esse Ishiki aqui rapidão Vou até pegar meu chacujou mais forte Já aproveitar que eu não tô enxergando nada E depois eu tento enfrentar outro mano Porque aqui não vai dar pra estar testando nosso poder não Eu tô quase deixando ele por aqui mesmo Mas meu medo de deixar ele por aqui Ele explodir todo o mapa véi O problema é que eu já nem tô mais vendo o Ishiki É galera Eu perdi o Ishiki de vista mano Eu acho que já era Mas eu acho que se deixar ele por aí Ele desespauna em algum momento galera Porque eu já nem tô mais vendo ele Ele tá bem aqui na minha frente galera Eu vou derrotar ele aqui O problema é que eu não tô conseguindo enxergar ele direito Beleza Mas eu não vou contar esse aqui ou não galera Eu não vou contar esse aqui ou não Eu vou atrás de enfrentar outro Ishiki Que eu não enxerguei nada mano Eu nem consegui lutar E olha o voo Caraca Olha a velocidade do voo desse barinhão véi É muito rápido mano É muito rápido esse voo Caraca moleque Mas o bom que eu tenho aqui outro invocar Ishiki né Ainda bem que eu peguei dois Dessa vez eu vou tentar enfrentar o Ishiki Em algum lugar que não tenha água perto né galera Porque pô eu tive a ideia de enfrentar a caverna Pra ele não explodir o mapa E não deu muito certo Rapaziada Aqui onde tem um monte de biju Eu vou colocar pra estar enfrentando o Ishiki ó Coloquei ele aqui Nossa o problema é que ele já vem caindo de lá de cima mano E olha isso Explodindo tudo cara O problema é que o Ishiki trava bastante Ó os mobs lutando contra ele tá Porque ele ataca os mobs galera Vamos bater aqui nele Será que eu consigo enxergar o Ishiki sem tomar dano galera Nossa olha o dano Nossa galera Até agora eu não tomei dano E olha isso Eu não tenho resistência infinita não ó Eu só não tô tomando dano Porque esse modo é muito forte galera Caraca Esse modo é muito forte Cadê o Ishiki? Ainda não tomei dano galera Mano que absurdo véi Eu vou derrotar ele aqui Mano que absurdo galera Que absurdo é esse modo cara Meu Deus do céu Olha isso Traje do Ishiki Olha absurdo Aridade calamidade E eu também ganhei o modo dele Que é o Sukuna Rikona Que é a Genkai do Ishiki Eu quero tá vendo se é forte essa Genkai aqui ou não Vamos colocar 14 de ataque É galera Até que poderia ser forte né Mas pro meu modo aqui Que pô Dá 25 de ataque Mano não tem como né galera Não tem como Esse meu modo é muito absurdo véi É muito absurdo E ainda vou tá testando com meus amigos galera Porque todos os dias na Naruto Jedi Tem PVP na cúpula Então não sai ainda Assiste até o final Que eu vou tá testando esse modo contra players galera Mano nossa Eu quero só ver véi Eu quero só ver Opa já chegou aí cara Opa tava esperando você Mas meu mano Cês sabe que eu tô querendo fazer aquela troca né Negociação Mano que 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 é isso aí mano O que que é isso aí é o seu modo Que é todo feio mano Você gostou né Kurama zumbi ó É a Kurama do esgoto dessa cor véi Que isso Não mentira Tá bonitão Tá bonitão Tá bonitão o seu modo E o meu você gostou? Mano eu achei ele estranho Porque ele tem dois modos não é? É eu tô com dois modos Eu tô com o modo sunning Pra ter a regeneração do modo Só que eu nem ativei E tô com o barinhão do criativo mano Ô Crazy Posso fazer uma pergunta né O que? Você gostou dos meus dentes que eu não escovo aqui ó Nossa Então você tá assumindo que você não escova seus dentes Não A Kurama não escova Ah entendi Mas assim Ô Rajin Aqui na minha mão Eu tenho um item Que mano É um dos mais raros do Minecraft É o Command Block Você não consegue pegar no Survival Na real tem uma forma Mas eu não vou ensinar Mano Eu acho que você fez com ele Não foi? Então Pra fazer o meu modo Você precisa desse item aqui na minha mão Eu posso te vender Não Dropa cara Vai dropa Não Eu vendo por chakra natural Por uns 30 Pior que eu fui pegar na minha base Fui jogar cor da fora minha base E eu tô com bastante aqui Quanto você tem? Velho Eu tenho 53 Mas eu posso te dar 40 Tá bom Tá bom Eu vendo por 40 40? Aham Tá Trato feito Trato feito Ó Dropei aí Cadê? Nossa Mas o cara é ruim de matemática E ele dropou 39 ainda Mano Esse pilantra Esse pilantra aí dropou 39 Você viu isso aí? Você viu que ele é besta? Você viu que ele é besta? Por quê? Você falou que vendia por 30 Ele te dropou 40 Deixa abaixo Ning Mas enfim É a regeneração do modo Eu acho Às vezes quando acaba de colocar o modo Você fica com regeneração muito forte Consegue? Que isso? Eu não consigo bater ninguém Consegue? Nossa Você arranca a vida Tá vendo como você é, mano? Já arrancando minha vida aqui, véi E aí, mano? Vou ter que colocar meu modo, véi Eu acabei de equipar o modo, mano Então, acabei de equipar meu modo também Mas e aí, vocês estão prontos pro PVP? Agora, você tá com comando de bloco no peito, véi Ele deve tá muito forte Ele é hacker todo o episódio do Herbert Ele tá com um modo mais forte que o normal Não tô, mano Ele fez esse modo aí do criativo, ó Não, não, ele é do criativo Mas eu não peguei no criativo Vai ter que banir ele Vai ter que banir ele Não, 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 não Não, 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 não Você é louco, você é louco Pra mim é choro, mano Não, é bundle crazy Não, é choro Não, não, não Você vai com as comandes de bloco aí no peito Eu acho que a gente devia ir com arma, hein Com arma? Lógico Eu vou tomar dois tapas O que é isso, você acha? Eu acho que não Me dá um tapa aí, só pra testar aí Deixa eu ver, cadê você? Aqui, aqui, ali Você quer ir com arma, então? Calma aí, dá um tapa aí, só pra ver Tá, poxa, aqui Arma, 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 arma Arminha de cria 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 Aí tem que ir com arma Esse, mano, ele é muito delinquente O meu modo tem rejeito Você me chamou do quê? Você me chamou do... Delinquente Delinquente Eu tô obrigado a concordar, velho O tapa foi tão forte Que eu me perdi aqui Você viu do que esse cara Me chamou, Herbert? Ah, é certo De delinquente? É Por quê? O balheiro O balhão Ah, mano, é Vamos aí, cadê o Herbert? Tá chegando, né? Você é bobo, Chris Você é bobo Não, eu sou bonito Olha lá ele lá Olha lá, cadê? Olha lá Olha lá, louco, meu irmão Ele vem tocando tipo aquela música Como uma deusa no mar É isso? Vou ter que até que lutar sério agora também, mano Tá do brincadeira, filhão Nossa Nossa, esse aí Esse aí é fortinho Calma aí, tá tocando a música Eu tenho que tirar essa música Ela me deu strike de uma vez aí É isso, eu tenho que tirar a música Eu acho que quanto tem de força tem 14 Só que ele tem muita vida Nossa, é pra que ele tem fraco, fraco E tem a regeneração 5, Rajinks Eu também tenho Então vai Olha, quando vocês falarem, já vai estar valendo, então Tá valendo Tá valendo? Já, 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 já Já, já, já Muito forte Eu derrotei os dois Deles usando arma E eu batendo na mão Que modo absurdo, velho Não, não me arrependo de ter feito esse modo Mas o Ebert Que era do nosso time Que no caso é o time verde Ele falou que vai pro time vermelho, mano Que pilantra, velho Mano, pra mim é choro, galera Pra mim é choro Não, mentira Não é choro, não Porque eles jogam muito bem Então eu tenho que tomar cuidado A partir de agora No servidor